Fala galera, Skyhunter na área, trazendo pra vocês mais um vídeo de Bleach e Mortal Soul E galera, saiu uma nova atualização, como vocês já devem saber Hoje saiu muita coisa legal, galera, tô doido pra mostrar isso pra vocês As habilidades do Nohanna também mudaram aí algumas coisas Ela tá top demais, nós temos mudança no recrutamento Enfim, é muita coisa legal nesse vídeo, galera Então se prepara aí que vai ser muito top, galera Mas já começa aí deixando aquele like, que é muito importante Ajuda pra caramba o canal aqui Deixa o like, não esquece não Se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal E ativa todas as notificações pra não perder nenhuma novidade, galera Na descrição tem os canais parceiros e as redes sociais Aí embaixo tem um botãozinho chamado Seja Membro Se você quiser se tornar um membro oficial do canal e ganhar alguns benefícios exclusivos É só clicar aí embaixo E vou começar mandando um abraço aqui pro Michels lá de Mato Grosso E também pra toda a galera de Mato Grosso que tá me assistindo aí Muito obrigado, galera É, tipo assim, vocês fazem aí meu canal crescer, cara Entendeu? É vocês curtindo, é vocês comentando É me ajudando também, dando dicas pra mim Que são sempre me ajudando aí Mas enfim, manda um abraço aí pro Lucas Luparelli Um grande abraço também aí E vamos começar a falar finalmente aqui dessa manutenção Galera, olha isso aqui A manutenção do jogo já encerrou e as seguintes mudanças foram implementadas Adições Atividade de trocar prêmio adicionada Vou mostrar já, calma aí Podem escolher substituir os personagens SR obtidos Pro recrutamento vezes 10 com fragmentos do personagem SSR Galera, vamos lá E aqui também temos a adição do Ushoda Hashigen Ou também conhecido como Hashi Será adicionado em breve Esse negócio será adicionado em breve Eu não entendi muito bem não Porque ele já tá aqui pra gente consultar, galera O Hachi já está aqui pra gente poder consultar Olha o Hachi aqui embaixo, galera Olha o Hachi aqui Vou ver se eu trago uma análise assim do Hachi Se vale a pena ou não pegar ele Se vale a pena investir nesse personagem Embora seja um SR Você entendeu? Então vou deixar pra um outro vídeo Pra não me alongar muito nesse aqui não Mas beleza, mas já chegou Esse em breve deve ser realmente Ele está chegando aí pra gente poder coletar Já esse personagem, galera Entendeu? Mas vamos ao que interessa Aqui no recrutamento Finalmente Galera, que eu digo finalmente Finalmente mesmo Eles demoraram muito pra fazer isso Demoraram muito Mas finalmente chegou isso aqui, galera Trocar prêmio Tá vendo aqui no cantinho direito? Você clica aqui E você vai poder escolher Entre todos esses personagens No caso aqui, SSR Ah, Sky Então não vou pegar mais frags de SR Galera, calma Vamos lá Tá vendo aqui, ó Aqui se você voltar pra cá Você vai continuar pegando frags de SR Olha aqui embaixo, ó Selecione o prêmio por 10 sorteios Não vale caso sorteio um personagem SSR completo Não vale caso sorteio um personagem SSR completo Se você pegar um personagem SSR completo Vai vir nesse personagem SSR completo Beleza? Não vai vir o que você selecionou Aqui é só realmente pra frags aí De personagens SR Galera, eu vou testar isso com vocês Com certeza E também eu quero pegar alguns frags aí Vamos ver como é que isso funciona realmente, né? Mas aqui, ó Esses são todos os personagens Quais foram as adições, Sky? Olha só No caso aqui, o Nohano A gente não conseguia pegar frags da Nohano O próprio Toshiro Bankai A gente ganhou de graça No comecinho do jogo A gente não conseguia frags dele O Ginn também a gente não conseguia O... O... O Itigo até conseguia Tá vendo? Outro personagem aqui Isso aqui no recrutamento 1.0 No recrutamento 2.0 Também foi adicionado, galera Se você não tem ainda Vai chegar pra você E aqui então foi uma enxurrada, filho Olha só Ishin Que a gente não tinha como pegar frag E Kaku Bankai Que tinha sido retirado A Lisa Que nunca teve A Rukia Quem sei É... Rukia Shikai Que também Que nunca teve Nós tivemos aqui também No caso A Onohana Também aqui O Toshiro também O Ginn Então foram muitas adições aqui, galera É muito bom Muito bom mesmo Eu vou tentar focar aqui na Onohana Vamos ver se eu consigo pegar ela aqui Ó, temos a Onohana aqui E a Onohana aqui Eu quero botar logo 5 estrelas E vou ver se depois eu boto A Lisa também 5 estrelas Beleza? Mas... Eu vou gastar muito aqui também Não, galera Eu vou gastar um pouco Vamos ver o que a gente consegue pegar Vamos ver aqui no recrutamento 2.0 Vamos ver o que vai vir aqui Vou gastar uma pedrinha E como tenho bastante aqui Vamos ver o que vai vir exatamente Opa! Tá vendo aqui, galera? Já peguei 10 frags da Onohana Provavelmente, galera O que viria aqui no lugar do Onohana Um personagem SR É isso que viria no lugar da Onohana Ah, Sky Então vale a pena fazer isso? Cara Tipo assim Dificilmente você vai usar um personagem SR Você tá entendendo? Dificilmente Claro que quando você upa o personagem SR Também te dá várias coisas Vários benefícios Mas aqui eu recomendo, galera Pro personagem que você realmente está usando Tá vendo que eu estou usando a minha Onohana Eu estou usando a minha Lisa Entendeu? Então dificilmente vai demorar um tempo Pra mudar esses personagens Entendeu? Até chegar aí a Halibel Eu vou mudar um personagem Quando chegar a Halibel E vai demorar mais tempo aí No caso pro time feminino Nos outros times não E você tem que analisar Pra ver se vale a pena Mas claro que Melhor pegar frag de SSR Do que pegar aí Fragmentos de SR Entendeu? Mas depende, galera Por exemplo Se você quiser Akuna Tá vendo aqui? Você tem que vir aqui Olha só Só pra você analisar bem isso aqui Antes de tomar uma decisão Eu poderia ter pego aqui Qualquer frag Qualquer personagem aqui SR No caso Três estrelas Peguei aqui Não peguei E troquei Pro frag Opa! Que isso? Mentira! O Hatch já está aqui, galera Falou que seria adicionado em breve Mentiram pra gente O Hatch está aqui Rapaz! Eu nem tinha visto ele Ai caramba Isso é brincadeira não, galera Brincadeira não O Hatch já está aqui, cara O Hatch já está aqui A gente já tem como pegar Aí eu te falo Se você não tem A gente não tem o Hatch Pelo menos eu tenho Todos os personagens aqui Menos o Hatch Ou seja Se eu ficar Nessa de pegar frag Da Unohana Eu nunca vou pegar o Hatch Entendeu? Então tem que pensar Muito bem aí O que você vai fazer Provavelmente ele deve Vim também No recrutamento aí Quando for No caso Pra pegar personagens novos No banner Não sei se nos banners Vão ter isso aqui também Mas aí você vai ter que pensar Se vai valer a pena Isso aqui realmente Ou se vai melhor pegar O personagem SR Mas aí Entendeu? Varia muito Pode ser que a gente tenha Pegue frags dele também Deixa eu ver Se a gente pegar frags dele também Tem uma chance de pegar O personagem aí Adicionar o frags também Frags Eu acredito que a gente Continue pegando Mas vamos dar uma testada Nessa aqui Eu tô com 39 peças Deixa eu ver aqui Qual que eu vou testar Eu posso gastar Mais algumas aqui Talvez tentar pegar Mais frags da Unohana Vamos gastar Mais umas pedrinhas aqui Deixa eu ver aqui Aqui não tem mais nenhum personagem Deixa eu ver se não adicionou Alguma personagem aqui também Né galera Essa doideira toda aí Vamos ver Vamos confirmar aqui Deixa eu ver Pelo visto não Aqui se manteve A mesma coisa Eu acho que deveria até atualizar Esse primeiro recrutamento aqui Galera Porque deixa de ser Entendeu? Interessante Era bom se juntasse Todos os personagens No recrutamento Talvez Talvez Porque também se torna Mais difícil ainda Pegar o personagem que você quer Então tem que pensar Muito bem aí Deixa eu ver aqui Como é que a gente vai fazer Galera Eu tô querendo pegar o Shinji Que falta pouca coisa Do Shinji pra eu pegar O próximo evento de Banner Vai demorar um tempinho E não vai vir o personagem Que eu quero mesmo Que é a Halibel Não tem ainda Então vamos gerar 10 vezes aqui Galera E vamos ver O que a gente vai pegar Eu já peguei 10 frags Aqui da Unohana Entendeu? Vamos ver aqui Vamos dar uma girada De 10 De 10 galera Vamos ver aqui O que vai vir E veio o loop Novamente aí pra mim Como vocês podem ver Veio um personagem SSR Ou seja Eu não peguei frags Da Unohana Por causa disso Peguei bastante frag mesmo De personagem SSR Tá vendo? Bastante Meu love tá quase 5 estrelas Também já Mais frags da Unohana E falta 15 Do Shinji Fazer o que? Mas por que também Que eu girei isso Galera Já vou mostrar pra vocês O evento também Aqui ó Calma aí Calma aí Calma aí Prêmio de recrutamento Galera Isso aqui Nós estamos tendo Isso aqui Por que que vale a pena Você também girar um pouquinho Caso você não queira O próximo personagem aí Como eu Por que galera? Porque tem esse negocinho aqui Cupom Desafio da Arena Tá tendo um evento Que eu já vou mostrar pra vocês Que a gente precisa Do cupom Então se a gente tiver o cupom A gente vai ganhar bastante coisa Vamos dar uma girada aqui Show Show de bola Deixa eu ver Aqui eu pego 4 Se eu gastar Se eu gastar 5 Eu pego 4 Então tá tranquilo Vamos gastar 5 aqui também Pra ficar na moral Mas eu não vou aqui não Dessa vez eu vou aqui Que eu quero pegar mais um personagem aí Vamos ver Vamos ver o que que vai vir de bom Vai mais 20 frags Do Zangueto Isso aí Top demais Podia ter vindo do Shinji 20 frags Que eu pegava o Shinji Mas fazer o que? Tessai Acho que é o terceiro giro agora né Acho que é o terceiro giro Vamos lá Pô pegar esse negócio verde É brincadeira Não é meio sacaneia não Mais frags da Unohana Ou seja Viria um outro personagem aqui Entendeu? É SR E eu acabei pegando mais frags da Unohana Skye Isso tá valendo a pena Rapaz Tem que pensar Tem que pensar Qual os personagens que eu pegaria aqui Frag Você tá vendo Eu pegaria frag aqui E esses personagens aqui Tá vendo? E Sane Todos os personagens aqui Não adianta pra mim nada E nada Me adiantaria esses personagens aqui Talvez esses daqui Que me dariam frags Pra poder upar O espírito marcial Mas o meu Praticamente tá tudo dourado Então pra mim Não vale muito a pena Mas vamos ver aqui Isso aqui também Tem que pensar Tem que pensar Ainda mais pra quem tá iniciando Aqui não tem todos os personagens Bem upados E tudo mais E aqui eu posso ir mudando Provavelmente eu vou manter aqui A minha Unohana Girando normalmente ali E aqui eu devo trocar Opa até peguei A minha fragzinha aqui E aqui provavelmente Eu deva trocar Galera Provavelmente eu deva trocar aqui Pra deixar normal Pra ver se eu consigo pegar o HAT Entendeu? Provavelmente eu vou deixar assim Por enquanto Aqui não No Rekdomento 1.0 Vou deixar assim mesmo Mas acho que nem girei 5 Nesse troço aqui Calma aí Vamos ver aqui O que que faltou Faltou 1 Vamos girar 1 aqui Vamos girar 1 aqui Deixa eu ver quanto falta De prêmio aqui Mais 4 eu pego Beleza Vou girar 1 aqui Vamos ver o que que vai vir Se vai vir uma coisa boa Se vai vir uma coisa ruim Pô podia ter vindo mais Aí viu Foi bom ter gerado mais 1 galera Frags de SR Não vão gerar frags de SSR Não vai converter Só vai converter galera Personagem completo Ou seja Você ia pegar aí 30 frags de um personagem SR Você vai pegar 10 frags do personagem SSR Que você quer Beleza? Então é assim Mais ou menos Como é que funciona Vai valer a pena? Vai galera Porque ao longo prazo aí A gente vai acabar Culpando o nosso personagem Foca em 1 Não fica trocando muito Se você não consegue culpar Entendeu? Mas beleza É assim que funciona Você já viu como é que funciona Esse negócio aqui Vamos coletar nossas paradinhas De volta aqui Que eu gastei bastante Eu tava com 40 Agora eu voltei Já estou com Tranquilos aqui 28 Tá bom também Gastei 12 Não tem problema não Que até o próximo banner Eu já tô com 40 de novo Mas enfim Vamos continuar vendo aqui As atualizações É muita coisa galera Mas eu quis girar logo com vocês Pra mostrar como é que funcionava Esse negócio Que eu mesmo não tinha visto ainda Realmente Vamos lá O sistema do polimento Do personagem é ajustado Aumentando o poder Do Antigame Substituto Galera Eu não tenho como mostrar isso Pra vocês Porque eu não tenho Um personagem 7 estrelas Pra alcançar o polimento Você precisa ter Um personagem 7 estrelas Eu não tenho Pra mostrar pra vocês Infelizmente O sistema numérico É otimizado O sistema numérico É otimizado Não entendi Qual seria Esse sistema numérico Mas enfim Foi otimizado aí O bônus de atributo Do polimento É ajustado Obtei atributos avançados Você pode obter Um atributo extra Beleza Tudo voltado para o polimento 7 estrelas As habilidades da Unohana São ajustadas Após a modificação A Unohana estará mais Alinhada com seu posicionamento De tratamento Galera Eu vou fazer um vídeo Só mostrando A nova Novas habilidades Da Unohana Não teve grandes modificações Mas as modificações Que tiveram Foram Top demais Foram top demais Não tiraram O que eu pensei que ia tirar E botaram mais coisas Que eu gostei bastante Minha Unohana Tá upadíssima Eu quero mostrar pra vocês Ela no caso Na arena Beleza Jogando lá o quanto Que ela tá realmente Upando de HP Mas eu vou fazer um vídeo Só sobre isso aí Pra não ficar muito longo Esse daqui Porque isso aqui é só realmente Mostrando a atualização A dificuldade da fase de Elite 26 a 65 É ajustada Beleza 26 a 65 Bastante coisa O pacote opcional É ajustado Para adicionar Novos personagens Fragmentos de personagens De acordo com o processo Da história principal Então tem aqueles pacotes Opcional De fragmento Não sei se eu tenho Mais algum aqui Eu acho que eu já usei Pra poder Na minha Riori Eu acho que eu usei Na minha Riori Vamos lá Não tenho aqui Esse pacote É um pacote Tipo esse daqui Vou mostrar pra vocês É tipo esse Você vai botar Usar Só que em vez de Estar aqui o personagem Vai ter aqui No caso Tá vendo O personagem Vai ter no caso Vários personagens Todos que você já tiver Com o level aí Liberado Show de bola Também isso é muito importante Ajuste Esse pacote aí Vamos ver aqui Principalmente porque a gente Ganha isso aqui No Passa temporada Esse pacote aqui Tá vendo Balde fragmentos SSR Conforme seu nível Você vai pegar Personagens Conforme o nível Que você está Muito bom aí Pra gente poder Coletar outros personagens Aí também Vamos ver É habilidade no ramo Dificuldade Pacote opcional Show Melhorias O ranking na fase De grupos Da arena Avançado É otimizado Beleza O ranking foi otimizado A operação Na interface Da formação É otimizada Vou mostrar pra vocês O que mudou ali Não foi nada Muito significativo Mas foi uma dançazinha lá Que talvez seja interessante Correção dos seguintes Problemas O problema de erro De exibição De preferências Da Hulk No 309 É No andar 309 Da extrema challenge É corrigido Beleza Correção aí O problema de inscrição Incorreta Da habilidade de loop É corrigido Habilidade de loop Será que o loop Estava com alguma outra Apilidade aí E não estava aparecendo Vamos ver Essa correção dele aqui Vou falar Do loop Eu ia falar Da Ornohana também Mas eu quero fazer Um vídeo só sobre ela Que eu quero mostrar Ela na arena também Né cara Então Vai ficar um pouquinho Mais longo o vídeo Mas mudou uma coisa Causa dano ao inimigo Sangramento ao alvo Por um turno E possui um efeito De mobilidade Causa um nível Mais de sangramento Beleza Causa dano ao inimigo Da frente Aumenta seu ataque Em 10% Por um turno E cada efeito De dano contínuo Possível pelo alvo Ganha mais um Um nível a mais Show Após apertar sua arma O dano aumenta E para cada inimigo presente Você ganha 10% Do ataque de escudo Show de bola Mas isso com a arma Despertada Aí para cada inimigo Presente Você ganha 10% De ataque de escudo Show E o dano da sua comanda Da frente é reduzido Caso haja inimigos Com dano contínuo Então ele comba muito Com o time de dano contínuo No caso aí O dano da sua comanda Da frente é reduzido No caso da redução Que está 5.42 No nível que eu estou aqui 39 Talvez passei Para uns 8% 9 Beleza E essa é a melhoria Do nosso loop Eu acho que foi aqui De atualização Eu acho que foi Deixa eu ver aqui Esse o hat Vai ser adicionado Em breve É brincadeira O cara já está no jogo Ah beleza Então essas foram As modificações Que nós tivemos aí Vamos mostrar só A formação Que que modificou Pelo menos O que eu vi aí Que o pessoal também comentou Foi isso aqui galera Quando você pressiona O personagem Ele aumenta de tamanho agora Olha só E o Nohano Está vendo Ficou grandona filho Ficou grandona aí Aí você troca Eu acho que se eu fizer assim Ah não Troca também Não entendi Deveria ser só quando Eu deixasse grande A personagem Que ele trocasse né Mas Eu acho que essa foi A modificação Porque eu não achei mais nada Mais nada mesmo Outra coisa importante Aqui está vendo Essa setinha de Para lá e para cá Aqui Aqui você escolhe O espírito Do pássaro Ou você escolhe O deus pássaro Tem diferença galera Olha só Eu posso escolher aqui Eu vou ganhar 8% de ataque 7% de vida Eu posso escolher Isso aqui Só que aí Eu perco o salão Deus pássaro Beleza? Só para explicar isso Para vocês Que as vezes A pessoa confunde um pouco Mas por que tem isso Sky? Porque as vezes Você tem Querendo escolher aqui Os três almas Aqui Sei lá Enfim Eu não acho que vale A pena você sacrificar O deus pássaro Para ter apenas um Sei lá Ataque E vida Mas enfim galera Eu acho que foram Essas as mudanças Que tiveram aí Não notei se teve Mais alguma outra Mudança significativa Eu acredito que não Na arena aqui Eu não vi nenhuma Mudança significativa Me consegui me manter Em décimo segundo galera Vou estar fazendo Um vídeo de uma batalha Que você vai endoidar Uma batalha Muito louca Que meu HP Para você ter noção Meu HP Deixa eu ver aqui Deixa eu ver aqui Minha formação Ah não tem como Mostrar aqui Teria que batalhar Deixa eu apertar aqui Meu HP ficou Rapaz Vou mostrar no outro Vídeo lá Que foi melhor Eu acho fácil Meu HP ficou muito baixo Muito muito baixo Pequenininho lá E você vai ver O que que meu Neliel fez Mas vou deixar para o outro vídeo Vou ficar dando spoiler não Mas é isso aí galera Espero que vocês tenham Curtido o vídeo Espero que vocês tenham gostado Com as atualizações Como eu falei Eu vou trazer um vídeo Só sobre a Onohana Vou mostrar as habilidades Da Onohana Vou falar sobre a Onohana Vou fazer um vídeo Do time em formação Deus Sartaruga Eu estava esperando A atualização dela Para poder trazer Mas enfim Se você curtiu o vídeo Cara deixa o like Dá essa moral Deixa o like Se você não é inscrito Se inscreva no canal Se inscreva no canal E ativa todas as notificações Se quiser se tornar Membro oficial É só clicar aí embaixo Seja membro E é isso aí galera Até o próximo vídeo Valeu Tchau Tchau Tchau